Seguinte, eu sou o Edu Koffer e tô aqui pra começar mais um vídeo. Hoje tá bonito, pra quem não sabe eu tava com gripe, minha gripe tá indo embora e o dia tá lindo. Maravilhoso, não vai chover, tá um solzão, só que tem gente fazendo merda. Onde você vai com esse negócio? O hélio não é feito pra água, então eu vou pro lago. Eu vou ver pra você morrer. Eu vou te dar tchau assim, ó. Isso não é coisa pra colocar em lago. Edu, agora eu vou subir aqui, ó. É isso mesmo, já sobe na terra, mas se fura. É, aí que não vai morrer mesmo. O cara fica subindo aqui, aí fura, aí quero ver o negócio furar no meio do lago. Tô ferrado. Não vai fechar. Ah, vai. Dá nada não, isso aqui pelo menos boia. Aqui onde a gente mora tem um lago. Só que tipo assim, pra você entrar no lago você tem que passar pelo quintal da vizinha. Eu não gosto de fazer isso, é a primeira vez que eu vou fazer isso aí porque eu tenho que ir lá com eles. Se não, eu não ia não. Ó a casa da vizinha, ó o naipe. Será que tem mais quarto do nosso? Meu Deus. A fonte da vizinha funciona. Mano, a casa da vizinha parece tipo o jardim do Éden, tá ligado? Sabe aqueles filmes que tem um monte de florzinha que a cinderela passa assim e encontra o príncipe encantado? É tipo a casa dela. Ela liberou fazer isso, né? Sim, ela liberou. Ela falou que sempre quem quiser usar o deck e tudo mais pode usar sem nenhum problema. E a casa dela pode usar? Não. E também é falta de educação, fica olhando pra dentro que nem o Mike tá fazendo. A gente vai falar por onde? Português indo por aqui? Quase cair, rapaz. Mascou? Não. Eu chutei com o pé, não com o dedo. Incrivelmente meu dedo tava pra cima. Mano, a água é branquinha ou é areia que é branquinha? A água é limpa e a areia é clara. Português, eu acho que é melhor a gente soltar ele aqui, mano. Vai, joga o camelinho ali dentro. Ó a cabeça dele aí. Meu Deus, eu tô vendo aquele borimbom, pessoal. É meio perigoso aqui, hein, gente? Cheio de algas ali e plantinhas estranhas. Se cair aqui dentro aqui é meio morte, né? Sem contar também que tipo, tem crocodilo aqui nesses lagos. Vai, Portuga. Vai girar. Jesus. Vai, segura não, não tem que segurar. Tô segurando, vai. Não, não tem que segurar. Tô segurando, vai. Segurou? Que ideia de idiota. Você topou? Eu sei, eu sou idiota. Peraí, tem que pegar aqui o meu reminho. Tá com o barco lá na frente. Bora embora, Edu. Que louco, velho. Cheio de Vitória Regia, aquele negocinho que o sapo fica em cima nos filmes. Mas nem tudo são flores. Afinal, o meu nariz está voltando a ficar entupido. E também já tá de noite. Eu fiquei jogando aqui no meu computador o dia todo. E já escureceu. Eu perdi a noção da hora, eu tenho que parar de jogar. Eu fico jogando e eu não aguento. Fico jogando até tarde. Mas isso não vai impedir a gente de fazer as coisas que a gente tem que fazer hoje. Primeiro de tudo, comprar um negócio pra desentupir o meu nariz. Porque ficar falando assim é muito ruim. Então eu acho que eu vou direto pra farmácia agora. Então, vamos pra farmácia. Pronto, gente. Tô de blusa já. Tô protegido do frio. E acabei encontrando aqui o remédio que eu precisava pra colocar no meu nariz. E fazer ele funcionar. Eu não consigo esperar direito. Mas se eu colocar esse treco aqui, ó. Que é muito ruim, por sinal. Daqui a pouco ele volta a funcionar. Eu espero. Que as montinhas estão estacionadas aqui. Eu não preciso ir na farmácia. Mas eu vou com o meu amigo Portugal comer. Porque ele não comeu ainda. E ainda tem um monte de caixa aqui na garagem. Eu não sei o que a gente vai fazer com isso. Era pro afrinho ter tirado. Mas ele não tirou. Olha isso. Tem caixa pra dar e vender aqui. Reciclagem Forevers. Onde você vai comer, amigo? Não faço ideia. Sugestões? Eu aceito. Eu acho que não tem nada aberto agora. Ou pôr de gasolina ou McDonald's. É um dos dois. Onde que os meninos foram? Ah, eles foram comer também. Eu acho melhor ligar pra eles, hein? Quer que eu ligue? Oi. Oi, onde vocês estão? Ah, não sei onde eu tô. Acabei de comer. Estou voltando embora. Estou voltando embora? A gente tá indo comer. Que lugar? No... No Uaua. Não sei onde que é. Fica perto do McDonald's. Tem Uaua da St. Lake? Isso. Tem que colocar no... No Uaua da St. Lake. Beleza. Tô indo pra lá, então. Será que isso aqui é bom? E aí? Achou? Achamos. A gente tem que dar a maior volta. A gente tava do outro lado da via. Lá do outro lado. Tem que dar a maior voltona pra chegar aqui. Que isso, louco? Que isso? Que isso? Raspadinha de coca? É. Raspadinha de coca. Eu sempre quis provar isso. É tipo uma raspadinha de coca. Tem gosto da bala de coca-cola. Tem também mini óleo. Caso você esteja de dieta, não possa comer a grande. Você come pequena. Resolve. Você vai experimentar? Mano, igualzinho bala de coca. É mesmo. Mal bom, mano. Eu passo. Passo pra mim, então? Muito bom. Eu gostei. Comeu, Portugal? Vambora? Comeu, come. Mas ainda tô com fome. Sério? O que você acha da gente passar num lugar famoso? Que é o caminho de casa. É pertinho daqui. A gente pega, sei lá, uns nuggetzinhos. O nuggetzinho é mais saudável que o lanche, né? A gente podia pegar uns nuggets no McDonald's. Tá bom. Vambora. Meus amigos são assim, gente. Eu fico cinco dias comendo certinho, fazendo a minha dieta. Aí eles me trazem pro mau caminho. É difícil resistir. Por quê? Por que que as coisas boas não são fitness? É tão difícil fazer dieta. Quem tenta fazer dieta e não consegue, levanta a mão. Ai, mano, vamos lá. Eu vou comer uns nuggets só. Porque, tipo, é menos pesado que o lanche. Mas que dá vontade de comer uma batatinha frita, dá vontade. Sério. Você não vai, Mike? Mano, eu tô com muita fome, velho. Dieta. É difícil, né? Muito. Primeira semana é a mais difícil. Comecei esses dias. Eu volto pro primeiro direto. Já tô pedindo aqui, leque. Diga, diga, diga. Ali é a caputina, velho. Ah, moleque. É, dá pra ser assim só um nuggets, né? Mas os caras não aguentam. Marcola, vai resistir? Não tô com temperado pra você. Nossa, velho. Quer uma igual? Quero, mas não posso. Conta pras pessoas o que você fez. Nada. Não resistiu. Comi só batatinho. As batatinhas não dá nada, não. E 300 nuggets. Ah, nada a ver. Não vem com essa, não. Para de mentir. Comi só umas batatinhas só. É difícil, né? É difícil fazer dieta. É complicado demais. Primeira semana é o que mais complica. Porque dá vontade de comer as coisas. E andar com o Edu também. Porque o Edu come só porcariado. Nossa, que mentira. Com vontade de verdade. Nossa, tá mentindo agora. Isso que o Marco falou é mentira, tá, gente? Eu como só marmitinha. Se vocês quiserem, eu abro na geladeira ali pra ver. E como comida brasileira também. Porque, tipo, ajuda. Não sei porque ele tá rindo. Isso aí foi patrulagem, besta. Você não tava no dia? Isso daí tá aberto a uma aérea. Eu nunca como. Aqui não tem nada mesmo. Não tem. O que você comeu? Isso aqui é seu. Ah, vou achar então. Pode achar. Isso daí eu já expliquei o motivo. Quando eu vou pra escola, eu não como ou não tomo café. Isso é glicose. Entendi. Chiclete não tem problema. Não tem. Isso daí é chocolate de pimenta pra fazer vídeo. Entendi. Tá vendo? Não, a dieta tá na hora. E os mac que você comeu? Ah, o nuggetzinho não dá nada. Não dá nada não. Bom, eu vou dormir agora. Amanhã cedinho quando eu acordar eu volto o vídeo com vocês. Porque hoje o dia já acabou. Então, 3, 2, 1 e... Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Você me passou gripe. Você me trouxe gripe. Mas você tá curado como que eu tô doente. Eu não tô curado ainda não. Bom dia. Acordei agora. Agora tá tarde. Dormi muito. Mas muito mesmo. Eu tô em recuperação, gente. E o remédio faz dormir demais. Mas eu tô saindo agora junto com o Mike. Porque tá acontecendo uma coisa meio diferente. E bem triste também. Mas vamos ver se é verdade antes. Vamos? Vamos. Chegamos. Aqui que é a maior loja de brinquedos de Orlando? É aqui mesmo. Pena que tá fechando, hein? Eu vi uns boatos na internet que essa loja meio que tá falindo. E aí parece que ia ter os últimos dias de liquidação. Eu não sei se é verdade. Eu tô triste. Porque, querendo ou não, é a maior loja de brinquedos dos Estados Unidos. Toy Airlines. Eu já falei pra vocês aqui em alguns outros vídeos que ela era uma loja gigantesca. E parece que tá falindo. Eu não sei se é verdade. Eu tô triste. Olha o tamanho dela. E aí, Mike? Será que é verdade? Não sei, mas se tiver fechando ainda tem muita coisa pra vender aqui, hein? A Nerf tá acabando. Caramba, 19 dólares uma Nerf? É. Que barato. Olha esse carrinho, Edu. Aqui, louco. Será que tá em promoção também? Tá tudo em promoção, Felipe. Motinho aí, Mike, ó. Nossa. É o preço. Nossa, essa aqui é bruta, Edu. Olha o tamanho. Será que pode ir? Pode. Caramba. Só não tá aguentando muito bem você, né? É, né? Ali embaixo tá amassando. Meu Deus. Olha aqui, gente, o tanto de coisa que tem na minha pista de corrida antiga que o Affley perdeu. 10% off. Tô pensando em levar, gente. Sério. Ué, muito triste ver uma loja desse tamanho falindo, sério. Depois eu conto um pouquinho mais do que eu li, mas eu tô procurando alguma coisa aqui porque tá tudo tipo 10, 20 ou 30% de desconto. Porque eles querem vender tudo. Eles querem vender tudo pra fechar. Todas as lojas Toy Area dos Estados Unidos vão fechar, infelizmente. Olha que tristeza. Tô pensando aqui no que que eu levo. Porque depois vai ser mó difícil encontrar. Só vai encontrar essas coisas assim na internet. Mas beleza, gente. Peguei um carrinho aqui e eu tô colocando todas as coisas que eu acho mais barato e mais útil. Olha o tanto de coisa que eu já encontrei. Olha isso. Sem contar que tem coisa de Nerf, coisa que custa, por exemplo, 10 dólares, 8 dólares. E é muito legal. Acabei de achar um bom aqui. Só um pouquinho de coisa, né, Edu? Colocou no carrinho, né? Você não tá ligado. Acabei de achar um bom aqui. O quê? Olha aqui. Detector de metal por 20 dólares. Será que funciona? Só testando pra saber. Não, é 20 dólares, mas tem uns 10% de desconto ainda, né? Da loja, né? Sim. Que tá fechando. Quanto que dá daí? Vai dar 4 dólares de desconto. 4 dólares de desconto? É, 4 dólares. É descontinho aqui, descontinho ali, faz toda a diferença depois, né? Faz. Ou se faz. Pô, esse aqui será que funciona mesmo? Vamos testar, né? Esse aqui dá pra usar lá na casa, né? Vai que tem alguma coisa escondida lá no quintal. Verdade. Você não sabe. Eu vou andar aqui, ó. Olhar. Tem um monte de coisa, gente. E a loja tá lotada, tipo. Não tá tão lotada assim mais. Tem muita gente. Normalmente não tem tanta gente assim não. Tá todo mundo procurando promoções e coisas pra levar embora. Porque é uma pena, né? Uma loja desse tamanho fechar. É. Agora vamos procurar aqui. Tem como até fazer neve. Eu não sei se funciona, mas é interessante. Olha aqui. Que doido. Esse negocinho pra fazer neve. Até os videogames, gente. Videogames, jogo. Tá tudo com porcentagem de desconto. Mas bichinho. A minha dúvida é, eu levo de novo a pista de corrida e depois eu cobro do Afri? Porque o Afri tá me devendo uma pista dessa. Então eu acho que eu vou levar duas já. Que é o tanto que ele tá me devendo. E é caro, hein? Olha isso. O Afrinho. Oi, eu tô aqui na loja de brinquedo. Aquela Toy Air Us. E a loja de brinquedo meio que tá tudo em desconto. Eu tô pensando em levar aquelas pistas de corrida. Sabe aquelas que você perdeu minha? Eu posso comprar? Depois você me paga de novo? Tá, pode ser. Tá bom. A gente vai montar depois ela de novo. Tá bom então. Fechou, vou levar. Quê? Eu vou brincar no desconto aí, tá? Pô, brincar. Porque pelo preço, moleque, eu tenho que brincar muito. Tá com uma desconto assim? Tipo, uma brinta sem desconto? Não, tá 10% de desconto. Algumas coisas tá 30%. É? É. Mas você perdeu ela. Eu tinha pagado sem desconto. Tá bom então. Tô, tô levando. Agora não vai descobrir se esse porta-mala é grande. Fica optando de coisa. Meu Deus. Tá desnovando a macerate, Mike? Poxa, que placa é essa? Apenas macerate pode estacionar aqui? É, mano. Exclusividade. Último. Falta mais um. Olha o tamanho da notinha. Essa é uma rabiola de pipa. Compramos tudo, gente. Com muita felicidade. Porque tá no desconto. Mas também com muita tristeza. Porque a loja tá fechando. Eu acho que a única coisa que ficou cara ali foi os carrinhos que o Alfred, tipo, perdeu meu. Mas, de resto, foi tudo coisinha de 10 dólares, 20 dólares, 30 dólares. Eu vou mostrar pra vocês quando eu chegar em casa. Mas agora a gente tem que pegar uns 20 minutinhos de carro aqui pra ir comer. Porque, tipo, tá bem longe de casa. Então, a gente vai comer aqui perto. Já comendo de pot, né? Não. É o que isso? É hambúrguer? É comida... Comida mexicana. Mexicana? É apimentada, então? É apimentada. Bora lá, então. Vamos ver. Mano, eu tô com fome, velho. Você nem almoçou, né? Você acordou agora há pouco? Eu também não. Então vamos, que eu tô com fome, Edu. Porque, tipo assim, meu carro tá precisando limpar. Então, antes de passar no tipote, rapidinho, eu vou passar ali no carwatch, que tem um carwatch aqui do lado. Eu nunca consigo chegar aqui. Porque, tipo, é muito longe. Mas, aproveitando que a gente veio na loja de brinquedos, eu vou passar no carwatch e vou lavar esse negócio aqui. É. Não sei pra onde que vai. Tem que pegar o GPS. Gente do céu, nós andamos em busca desse negócio que lava carro, hein? Meu Deus, andamos 20 minutos de carro. Detalhe importante. É aqui no posto de gasolina. Eu espero que seja isso pra gente lavar o nosso carro. Porque se não for, eu vou perdendo essa viagem. Tô abastecendo aqui rapidão. Daqui a pouco eu vou olhar atrás, que parece que é ali. E eu coloquei o carro longe. Olha como que tá abastecendo o negócio. Acho que tá bom já, né? Tá com fome ainda, Mike? Eu tô. Tomara que seja ali, hein? Tomara. Mano, tô com fome. Me vejo a hora de lavar esse carro quando eu comer. Vamos. Tomara que não vaze. Ai, vazou. Ferrou. Explodiu na minha mão, Mike. Vai lavar o carro. Tomara que seja de São Paulo lavar o carro. Porque, ó, só vai manchar. Tem que ser ali, Mike. Você conseguiu derrubar a gasolina do carro? Tava muito errado ali o negócio. Já apagou? Já apaguei. Então vamos, corre. Ai, tomara que seja ali. Tomara que eu tô com fome também. É aqui mesmo? Vou na fila aqui, ó. Vou na fila. Aqui tá rápido. Você nunca viu isso aqui? Não. Primeira vez? Eu vi no seu vídeo, mas quero ver a gente aqui na hora que entra ali dentro. Vem coisa de todo lado rodando o carro? Sim. Meu Deus do céu. Parece que, tipo, é um bicho que tá vindo te pegar. Vai dar pra gente ver o que acontecer no da frente? Vai. Vai? Caramba, esse aqui é dos novos, mano. Não tem aquele rolo compressor que fica lavando o carro. É só na água mesmo, tá ligado? Só que a força da água é tão forte, mas tão forte que faz lavar o carro. Eu acho que é até melhor que o outro, porque o outro tem risco de riscar o carro. Que louco, mano. Vamos levar o carro, né? Vamos esperar que ele queria sair e levar o carro. É agora, hein, Mike? Tô preparado pra entrar aqui, ó. Fechou o vidro? Fechou o vidro. Estou na bolha. Ai, meu Deus. Ai, cara, raspou. Tá bom na minha roda. Eita. Acho que tem que posicionar o pneu em cima de alguma coisa, né? Agora o bicho pega. Vai lá, Mike. Ele joga sabão, ó. O negócio tá mexendo nóis? Não. É o treco ali que mexe. É a impressão que tá mexendo, né? Com medo, Mike. Tem um cheirinho de shampoo, Edu? Ó, tá aqui em cima. Agora lá vem ele de novo. Essa é só a primeira, né? As duas. Nossa, deixou tudo. Que escuro, velho. Que escuro. Se abrir a janela agora morreu. Ficou bom? Caramba, ficou limpinho. Só ficou um treco aqui ainda de sujeira, que eu não sei do que é. Mas era tipo um doce que colaram aí. E ainda ficou espuma ali. Ficou espuma no seu? Ficou. Entrou no cantinho da porta. Eles dão um paninho ali, não dão? Não. E a roda? Nossa, a roda ralou tudo. Olha aí. Ai, que dó. Vai ter que pintar. Deu ruim, Edu. Ah, mas só descascou a tintura, né? Podia ter sido pior. Podia ter entrado fundo na roda. O que eu falei pra você? Foi no negocinho de ferro. Se fosse no meio fio, tinha ralado mais fundo ainda. Ralou a roda, gente. Aquele negocinho ali apertadinho e eu tava meio torto, não vi. O bicho começou a tacar água na minha janela do lado. Aí ralou a roda. Vou ter que pintar. Tô pensando em pintar de preto. Eu já queria pintar, sabe? Mas agora vai ter que pintar mesmo. Tinha que passar um paninho aqui, só que não tem pano. É, ele não secou 100% não, né? Ah, mas eu acho que você ia até chegar lá no The Potl. O ventinho já deu uma secada, você não acha? Acho que já. Vamos lá comer, então? Vamos. Tô com fome. Como que é o nome? The Potl? Não. Tipotle. Tipotle? É. Vamos, eu tô com fome. The Potl é o nome da loja de ferramenta, tinta, essas coisas. Por isso que você lembrou. Ficou na sua cabeça. Foi mesmo? Vamos, The Potl. Mike comeu, chegamos. Agora é hora de descarregar tudo que a gente comprou. Você vai descarregar pra mim, amigo? Sou uma pessoa legal. Você também? Ajudando, né? Sou uma pessoa legal. Nossa, eles merecem até o meu toque especial. O quê? Afrin, você merece o meu novo comprimento aqui, ó. Toca aí. Vai! Aí sim, hein? Você também, né, Portuga? Toca aí, Portuga. Agora quem que vai limpar? Afrin? Afrin? Errou. Sobou pra mim. João? Ô, Mike. Ó o João ali, ó. Escondeu. Tá tudo aqui. Tudo que eu consegui comprar foi isso aqui. Mas as coisas mais interessantes, assim, a ser mostradas aqui, foram algumas coisinhas que eu encontrei, assim, que tipo, eu nunca tinha encontrado lá. Como, por exemplo, esses bonequinhos aqui do Power Rangers. Tem um Megazord, tem um Ranger verde, mas o que eu achei muito mais louco é que tem até o vilão, Lord Zed. Meu Deus! Além disso, eu comprei várias coisas de Nerf, porque direto a gente faz alguma coisinha de Nerf, alguma batalha de Nerf e tudo mais. Então eu comprei alguns acessórios pra nossa Nerf, como bolinha, que tipo, sempre acaba. E também umas baterias extras. Mas eu também comprei pistas de corrida. Eu comprei também essa pista de corrida aqui, que é a pista do futuro, tá ligado? Onde você consegue controlar o carrinho com seu celular. E também passar de fase e fazer umas pistas diferentes. Achei muito louco. Eu já tinha uma dessas daqui, só que o Rafinha tinha perdido, né? Eu liguei pra ele na hora perguntando se eu podia comprar. Também comprei bola gigante, porque eu posso querer fazer alguma coisa. Sem contar também que, pô, é uma bola gigante. É mó legal deixar uma bola gigante no seu quarto. Você pode sentar na bola. Eu não sei se vai aguentar eu, mas eu espero que sim. Outra coisa interessante também é esse helicóptero aqui controlado com água. Ele molha as pessoas, né? É mó da hora. Você controla com água e ele vai soltando a água das asas dele. Tem também um detector de metal que eu mostrei pra vocês, né? Aquele detector lá de metal. Que eu não sei se funciona e tá com uma cara que tipo, não vai funcionar. Uma cestinha de basquete da Nerf, que você controla com a mão. É mó da hora isso aqui, porque é difícil. Mas depois que você pega o jeito, você fica craque. E por final, aqui esse escudo que tem essas bolinhas que se molha, ela fica encharcada. E se acertar na pessoa dói. E molha, cara. Então, eu comprei várias coisas, mano. Pode ter certeza aí que ao decorrer da semana, vocês vão ver nos vídeos. Eu usando esses brinquedos aqui que eu comprei. E é uma pena que a loja mais da hora de brinquedos que existe aqui nos Estados Unidos tá fechando. Teve uma vez que eu fui pra Nova York e falei pra vocês assim. Aqui em Nova York, toda loja que tem em Nova York, ela é meio que a oficial. Lembra que eu falei, ó. A loja da Adidas aqui de Nova York é do dono. A loja da Nike é do dono da Nike. E é isso que aconteceu. Quando eu fui em Nova York, eu fiquei sabendo que a loja da Toy Rans tinha fechado. Ou seja, se a loja de Nova York fechou, a loja do dono fechou. Nisso eu já achei meio estranho. Porque, pô, a loja principal fechar, as outras filiais vão fechar também. E foi justamente isso que aconteceu. A loja fechou. Na verdade, tipo, vai fechar. Tem vários boatos. Uns falam que faliu. Falam que não tá dando mais dinheiro. Outros falam que o dono veio a falecer. Eu não sei. Só sei que, tipo, tá fechando. Vocês viram. Tem desconto pra tudo quanto é lado. E se não tiver fechando, foi uma bela enganação. Porque tá passando em todo quanto é jornal. Tá passando em comercial de TV. Tá falando que é liquidação. Tão querendo vender tudo. Agora eu tô indo embora. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Quem curtiu já sabe. Deixa um like pra mim. E pode comentar aí qual brinquedo que você achou mais da hora pra eu trazer primeiro. E outra coisa. Esses brinquedos aqui, eu vou usar no meio de algum vídeo meu. Entendeu? Então todos os dias aí eu vou tentar pegar um brinquedo novo desse aqui. E colocar no meio de algum vídeo meu. Então fica ligeiro. Fica ligado. Que qualquer hora o brinquedo pode aparecer no meio do vídeo. Demorou? E antes de ir embora. Não esquece. Deixa o like. Se inscreve no canal. Senão o YouTube não manda o vídeo pra você aí. Ele vai achar que você não gosta do meu vídeo. E vai ó. Tirar você do meu canal. Então se inscreve. Deixa o like. Porque agora eu tô indo embora. Um beijo pra quem quer. Um abraço pra quem não quer. Valeu. Falou. E fui. Tchau. 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 Tchau.